Boa noite amigos, no ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, um programa inédito pra você nesse feriado dia 15 de novembro de 2019, até as 8h30 estaremos na sua companhia no feriado, recebendo Felipe Assunção, ex-conselheiro do Internacional ao Centro, Júlio Lemos, jornalista, seguidamente participa aqui conosco, apresentadora de TV também, e o Kevin Krieger, que é conselheiro do Grêmio, homem forte na base do Grêmio, especialmente no time de aspirantes, e a gente vai falar um pouco no programa de hoje sobre a rodada do final de semana, porque é uma rodada importante, o Internacional enfrentando o Corinthians fora de casa, em um jogo que pode definir qual das duas equipes vai ou não pra Libertadores, porque hoje estão empatadas, a vantagem do Inter é no número de vitórias, mas o Corinthians recebe o Inter em São Paulo, onde o Inter não vence há 10 anos, e o Grêmio tem o jogo em casa contra o Flamengo, não necessariamente é um jogo super decisivo, até porque o Grêmio já tem uma vantagem em relação ao quinto colocado, que é o São Paulo, pode manter ou até ampliar, porque a partida de São Paulo no sábado não é tão fácil assim no Campeonato Brasileiro, mas eu quero saber do Kevin Krieger se tem clima de revanche, se não tem, se ele acredita nessa projeção que o Rec deu pau a semana inteira aqui no Cadeira Cativa, chamou de absurda a projeção de 20 mil torcedores na Arena pra assistir esse duelo, enfim, a gente vai falar sobre isso muito mais, o Kevin Krieger vai poder nos falar também sobre o time de aspirante do Grêmio, o que que tem de joias ali, ou quais joias estão sendo lapidadas pra subir no próximo ano, quem já tá pronto pra assumir uma vaga pelo menos do grupo do Renato, enfim, tem muito assunto pra passar aqui pelo nosso Cadeira Cativa. Como o jogo do Grêmio é um pouquinho antes, vou começar pelo Kevin, não ter três jogadores como não terá o Flamengo, três jogadores importantes, é a base do meio campo com o Arão e Gerson e o Bruno Henrique, isso tira um pouco o caráter de revanche do jogo, já não tinha esse caráter, é um jogo daqui a pouco pro torcedor incentivar e entre aspas lavar a alma, mostrar que aquele 5x0 foi um acidente, como é que se encara o jogo do final de semana, Kevin? Boa noite, prazer em te receber aqui. Boa noite, Maurício, boa noite a todos os telespectadores, dá uma boa noite aqui pros amigos da bancada, é um jogo que sem dúvida nenhuma tem um caráter, não diria de revanche, mas tem um caráter muito importante, tanto pro Flamengo quanto pro Grêmio, o Grêmio tá na disputa do G4, muito bem encaminhada, e se fizer esses três pontos, dá um grande passo pra classificação, pra libertadores dentro do G4. E pro Flamengo, com o empate de ontem do Vasco, se ele perder pro Grêmio e o Palmeiras ganhar as duas próximas rodadas, é difícil, mas gera um clima de instabilidade na reta final, até porque tem um confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. É um milagre acontecer isso, mas futebol a gente já viu muitas coisas acontecerem, e a gente vê no Flamengo já um certo desgaste psicológico e físico. As últimas partidas do Flamengo tem acontecido isso, a gente viu. Final do jogo ontem, confusão, já não é a primeira, a gente até, acho que a partida que teve com o Grêmio, onde teve aquele fatídico 5 a 0, que foi muito difícil, né, de nós torcedores, direção, conselheiros, engolir aquele placar, foi um placar elástico, e a gente tem que aprender com aquilo, tem que saber aonde estão os erros pra aquilo ter acontecido, não achar que tá tudo errado, mas também ver que tem coisas que precisam ser reformuladas e ajustadas. Então eu acredito sim que nós teremos um bom público, apesar de nós termos um feriado agora, mas o jogo é no domingo à tarde, dá pro pessoal ir pra praia e voltar e assistir esse grande jogo. Eu acredito muito que o time do Grêmio vai estar muito preparado, vem de 5 vitórias, vem fazendo uma, depois daquela desclassificação da Libertadores, vem fazendo seu papel dentro do Campeonato Brasileiro, focado, buscando as vitórias. São 5 vitórias consecutivas com o time reencaixando com o Tardelli, com o Luciano, e todas as peças hoje que estão dentro desse grupo, né, algo muito legal, né, Maurício, foi de ver também aquele jogo contra a Chepecoense, o banco do clube, né, o banco do Grêmio, praticamente o time de transição, o time que jogou o Brasileiro de aspirantes, isso demonstra que o Grêmio tá no caminho certo, Foram 12 relacionados que passaram pela base, né? Foram 12 relacionados que passaram pela base ou pelo time de transição. Isso demonstra que o trabalho que o Grêmio vem fazendo de formação e de lapidação dos seus jogadores tem dado resultado. No outro lado do Rio Grande, Felipe Assunção contra o Corinthians. O Guerreiro tá convocado, enfim, vai seguir treinando com a seleção peruana. Você acha que o Sobbs é uma boa alternativa para substituir o Guerreiro? Ou daqui a pouco coloca Nico Lopes e Potker, os dois revezando no ataque? Por onde você acha que o Zé Ricardo tem que confirmar a equipe? E o empate em São Paulo é um bom ou um excelente resultado na situação atual do Inter? Boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, Júlio, Kevin. Acho que primeiro ressaltar a barbeiragem que o Inter fez. O Inter tá fazendo um esforço, acho que tá retomando aos poucos. O último jogo contra o Fluminense já desenhou um pouco a volta aos trilhos. O Inter fazendo força para não pegar essa sexta vaga, ou quem sabe até a quinta da Libertadores. Porque o Inter tem uma tabela teoricamente mais fácil, por exemplo, que é a do Grêmio. O Grêmio tem uma tabela teoricamente mais difícil e acho que o Zé Ricardo tá retomando aquilo, que era a normalidade do trabalho do Inter, a continuidade e convicção, mesmo com algumas limitações, mesmo com a perda do título da Copa do Brasil. Acho que o Inter fez uma boa campanha no primeiro semestre. Não ganhar um título não é se contentar com isso, mas é enxergar a evolução de um trabalho, que foi ali cortado, cortou o umbigo com o Odair, então isso fez com que o clube tivesse uma instabilidade. E o jogo contra o Corinthians é fundamental nesse processo, onde o Inter fez uma barbeiragem. Teoricamente, o Inter, pela performance desses últimos quatro jogos, o Inter deixaria de ter chance de estar na Libertadores, mas ainda, por incrível que pareça, ainda tem boas chances, com toda essa mudança de mudar esquema tático, mudar peças de jogadores que vinham com continuidade e que um pouco melhor performance, mudou-se raudicalmente, trouxe um novo treinador. Enfim, o Inter continua vivo. Esse é o melhor de tudo para nós colorados. Acho que, Maurício, pelo retrospecto, jogo na arena lá, Corinthians, é difícil. O Inter empatando lá, acho que o Inter encaminha a classificação. Não é pensar pequeno, é pensar na classificação. O Inter tem Goiás e Fortaleza em casa, então, hoje, o Corinthians é um confronto direto e o empate lá eu não vejo como um mau resultado, principalmente. O Corinthians do Carilho era um Corinthians de má atuação e má performance, mas o Corinthians do Coelho já cresceu. E, principalmente, para quem assistiu Corinthians e Palmeiras, já sentiu aquele Corinthians mais do ferrolho, aquele Corinthians mais envolvido, e que tomou o gol do Palmeiras ali, aos 49, já nos acréscimos. Então, será um jogo difícil e um jogo fundamental. Mesmo o Inter perdendo, Maurício, o Inter ainda tem muita chance, porque a tabela ainda é propícia, teoricamente. E a questão vai fazer a manutenção daquilo que vinha sendo feito pelo Odair, e aí entra o devaneio administrativo, o Inter fez uma mudança para trocar aquilo que não estava dando certo, e o Zé Ricardo acaba retomando aquilo que vinha sendo feito, que é o tripé com o Patrick questionado e outros jogadores. E para não perder o modelo e a continuidade, nada melhor que, nesse momento, substituir o guerreiro Rafael Sobbs, que é o mais próximo da característica. Eu acredito que ele não vai mais querer mudar muito as características do time, não vai arriscar o Nico Lopes, que dá mais velocidade, vai manter um Potker, que mesmo sendo um jogador tecnicamente limitado, é um jogador que sobressai a necessidade do Inter, que é a imposição física. O Inter, do meio para frente, tem um time que não tem velocidade, que não consegue agredir o adversário, principalmente fora no contra-ataque. Então eu acho que o Inter tem esse desenho, e o prognóstico é um jogo equilibrado, o Inter mesmo cambaleando, o Inter tem uma equipe individualmente boa, tem que retomar os trilhos, e o empate seria já um bom resultado. Eu já vou passar a palavra para o Júlio Lemos, mas me chamou a atenção a primeira vírgula que colocou o Felipe Assunção na fala dele, colocando o Grêmio ainda na alça de possibilidade do Internacional de ultrapassar, sendo que o Inter hoje tem 49, e o Grêmio já tem 56. Não falei ultrapassar. Tu falou que o Inter pode buscar a vaga do Grêmio? Pode brigar, porque teoricamente... São sete pontos em seis rodadas. É difícil, muito difícil, até pelo que o Inter está apresentando. O Grêmio mesmo, para mim, não mostrando um grande futebol, o Grêmio pelo conjunto, por ter um time mais pronto, o Grêmio conseguiu emplacar três, quatro vitórias, sem grandes exibições. O Grêmio fez a parte dele nos adversários que tu está colocando, que o Inter, teoricamente, teria os adversários mais fáceis. O Grêmio, nos cinco jogos, fez essa parte. Agora tem os confrontos maiores. É, eu falei na teoria... Quase não fez contra o CSA, mas fez. Na prática, na prática, não tem esse... Valeu os três pontos. O Kevin, na prática, não existe essa perspectiva. Mas, na teoria, que eu quis dizer, na prática, o Inter não deveria mais nem ter chances de estar brigando pela vaga na Libertadores por aquilo que apresenta. Mas, na teoria, ainda tem. E, evidentemente, pela tabela que se apresenta. E tem a questão, se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu nunca vi um campeonato tão fácil de chegar na Libertadores. Exato. Vamos ser... Porque existe uma distância muito grande do meio de tabela para os seis primeiros. Está ali Goiás, Bahia, que eu acho que estão atrás. O Bahia tem 43. O Inter tem 49, já. Se é difícil o Inter buscar sete pontos para o Grêmio, o Bahia buscar seis para o Inter é também difícil. O Vasco, na última quarta-feira... Também ficou com 43. Também. É, ganharia... Só que a gente já teve um jogo a mais. O Flamengo campeão, o Inter também está na Libertadores. Essa que é verdade. Aí, pegando esse cenário que eu concordo com o Kevin, eu vou fazer uma frase que o Júlio Lemos vai querer que eu saia do estúdio, mas é para passar a bola para ele para fazer um pouco de polêmica. Eu vou pegar como base uma declaração do presidente da Comebol no início dessa semana para dizer o seguinte. O Independiente Del Valle, que ganhou essa Copa Sul-Americana, segundo o presidente da Comebol, garantiu até 2021 por conta do título da Sul-Americana, pela Recopa Sul-Americana e a vaga no Mundial de Clubs de 2021, garantiu o Independiente Del Valle 30 milhões de dólares para o Inter. Essa é a besteira que eu vou falar hoje. Pode rebater à vontade. O Inter não... Se o Flamengo ganhar a Libertadores, o Inter nem querendo ele não classifica para a Libertadores. Mas, para o Inter, para chegar perto de ganhar essa bolada, era mais fácil ver a Sul-Americana, porque o caminho para o Inter hoje, com o elenco de hoje para chegar no Mundial, o caminho do Inter não é a Libertadores. O Inter na Libertadores está numa segunda linha de favoritos. Os primeiros favoritos seriam os que estão chegando na semifinal em tudo quanto é ano. É o Flamengo, que está com um cano de time. É o Palmeiras, que tem uma boa infraestrutura, inclusive, financeira. É o River, que já está no terceiro ano em semifinal ou final. É o Grêmio, que pelo terceiro ano também está em semifinal ou final. Tem o Boca também, que está numa mesma situação muito... Bem, pelo menos, na montagem de equipe para essa competição. Então, para mim, se o Inter quiser chegar nesse Mundial em 2021, tinha que ser via a Sul-Americana. Só que se o Flamengo ganhar a Libertadores, nem o Inter querendo ir para a Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro, não consegue. Boa noite, Maurício. Maurício, perdão. Boa noite, Maurício. Boa noite, Krieger. Boa noite, Assumpção. Não foi uma grande besteira que você falou até, Maurício. Te respeito aí. Mas esse discurso, para mim, e eu sempre faço uma crítica, porque o Assumpção, que é testemunha, já viu eu falando isso algumas vezes, que o Internacional vive com um discurso muito pequeno desde a sua queda drástica, que marcou a sua história há alguns anos, e que está até hoje com consequências muito graves em função disso. O Inter não tem que pensar em Sul-Americana. O Inter é um clube que tem que pensar grande, que tem que mudar a sua postura dentro de campo, que demitiu o técnico Odair Hellman com o discurso de ter que mudar a postura tática, a forma de jogar futebol. Foi uma demissão precipitada, ao meu ver, embora eu não goste particularmente do estilo de jogo do Odair, mas acho que foi precipitar a decisão do Inter. Será que era o estilo do Odair, ou ele se adaptou ao que o grupo do Inter podia dar? Não, eu acho que ele teve muito tempo à frente do Inter, fez um belo trabalho com o que ele dispunha, lá na Série B ainda, e pegou um trabalho completamente fracassado, ao meu ver, do Guto Ferreira, o querido Gordiola, e o Odair conseguiu montar um time dentro daquilo que ele dispunha, e conseguiu chegar muito longe em alguns momentos. É, mas com essas peças que tinha o Odair, você citou os últimos cinco jogos do Grêmio, que foram cinco vitórias. Sim. O Bahia, nos últimos cinco jogos, tem três derrotas e dois empates. Sim, está no nosso tempo. Inclusive em casa as derrotas. Quando perdeu para o Inter, salvo engano, foi a terceira derrota consecutiva em casa. Sem dúvida. Eu queria agregar no teu comentário, em cima da colocação do Maurício, e tu continua, não quero te interromper. Maurício, se tu pegasse, antes do M6, o Inter era um dos favoritos, sim a Libertadores. Mesmo eu criticando aqui, que eu não compactuo com o modelo administrativo do Inter nos últimos dez anos. É só tu pegar os números, não é o que eu acho. Eu estou trazendo dados aqui. Se tu pegar os números, tu vai ver que a régua é descendente. Então, partindo disso, o Inter fez o enfrentamento com o Flamengo, dentro das limitações e da capacidade técnica que o Inter tinha de fazer o enfrentamento. Esse é o ponto um. Ponto dois. O problema do Inter contra o Flamengo foi tentar ser ofensivo em determinado momento. Não, mas tudo bem, Maurício, mas eu só quero te dizer como o futebol é dinâmico, como diria um ex-presidente do Grêmio, e é verdadeiro, essa colocação é verdadeira. E o Inter, no primeiro semestre, ou no primeiro turno, vamos classificar assim, o Inter com 50% dos jogos jogando com o time alternativo, o Inter nunca ficou abaixo dos cinco primeiros. Então, qual era a perspectiva da continuidade de trabalho? Por mais que tu não tenha resultado. E aí que entra o problema do Esporte Clube Internacional. O futebol é o menor dos problemas. O grande problema é a metodologia de trabalho, a administração do trabalho. É só pegar e avaliar. Por quê? Se no primeiro turno a gente conseguiu estar entre os cinco primeiros com o time, 50% dos jogos alternativos, a perspectiva do segundo semestre seria melhor, porque mesmo eliminado eliminado ou sendo campeão da Copa do Brasil, tu focaria no Campeonato Brasileiro. E isso não é pensamento mágico, isso é uma tendência de um grupo que já vem numa continuidade de trabalho há dois anos. E por uma pressão externa, por uma direção que há muitos anos por característica, por já estar atuando no clube de 2002 até 2019, ela é pressionável. Quem conhece as últimas gestões do Inter sabe o que é uma gestão pressionável. ela recebeu a pressão de fora e entrou e fez lá como é que se chama o bisturi no treinador. Sendo que o treinador foi quem com as devidas limitações ou com contestações foi que trouxe o Inter aos melhores resultados nos últimos anos que foi a classificação da Libertadores, deixar o Inter competitivo até as quartas de final e levou o Inter para a final da Copa do Brasil porque o Inter aí não é questão só o Daíl, o Inter perdeu o título para o Atlético Paranaense dentro do Beira Rio. Aí sim tem que pesar. Então, Maurício, só para voltar é muito dinâmico. O Atlético Paranaense, Assunção, venceu o Flamengo, o Grêmio e o Internacional. Isso aí, os méritos, né? Tem que valorizar tem que valorizar esse clube que está crescendo. É um dos clubes que mais investe em base, que mais investe no Sub-23. Se tu for olhar o time do Atlético Paranaense que jogou a final contra o Inter, tinha zagueiro de 20 anos de idade. Exato. Não, tinha 18 anos. E o lateral direito também. É. Era o Bambuio e o Kelvin. Isso. Tanto que o próprio Tiago Nunes treinava o time de transição antes. Exatamente. Então, é um processo que eles vêm fazendo de um bom tempo. E aí tem o seguinte, né, Kevin? Alguns dizem, ah, Grêmio Internacional tinha que fazer que nem o Atlético Paranaense e andar para o Estadual colocar o Sub-23 que nem o Atlético fez. Porque isso é fato. O Atlético dá rodagem para os seus jogadores Sub-23 jogando Estadual. porque o Atlético enfrenta com o seu Sub-23 os titulares do Curitiba. Curitiba que está subindo agora para a Série A enfrentou o Atlético Paranaense Sub-23 e perdeu. Por quê? Porque tem metodologia, porque eles treinam o ano inteiro junto, porque eles têm competições, porque eles jogam Estadual e aí teve um ano que o Atlético Paranaense ele estava na zona de rebaixamento e se cogitou que os titulares viriam para socorrer e não foi. Manteve-se o planejamento de deixar os guris. Só que tem um problema. O Estadual do Paraná a Globo terminou o contrato e agora a Globo fez a proposta de renovação ofereceu para todos os clubes em conjunto seis milhões de reais. Aqui Grêmio Internacional cada um ganha treze milhões. Lá o Paraná o Curitiba e o Atlético Paranaense ganhariam menos que o Veranópolis aqui no nosso Estadual que o Zequinha. E aqui a Federação Gaúcha de Futebol também tem uma trava em relação a isso porque até se eu não me engano é até a quinta rodada tu pode utilizar jogadores até nove e nove. Aí é usar livre, né? Usar livre. É porque tu tem trinta e dois inscritos. Lá o Atlético inscreve nos trinta e dois e o sub-vinte e três. Bota um ou outro no principal. O que eu fiz no ano passado, né? Exatamente. Mas assim o Grêmio hoje está num processo ainda está construindo o planejamento claro em cima do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. mas a gente já foi avisado pelo nosso profissional que o grupo de transição tem que estar preparado para jogar o gauchão para começar o Campeonato Gaúcho. Se vai começar nós vamos saber lá na frente mas a gente vai fazer a pré-temporada para no mínimo fazer de dois a três jogos para que os profissionais possam chegar e ter um tempo necessário para poder se preparar com mais tempo de preparação física. E aí tem o seguinte Kevin, Felipe e Júlio vamos nos preparar e aí eu estou falando para as comunidades do interior e também para a Grêmio Inter que vão ter que se reorganizar porque o estadual de 2020 ou ele dá muito certo em termos de audiência de faturamento de estádio lotado ou eu não vou dizer que é o último mas é o penúltimo pelo seguinte o Flamengo não tem contrato com a Globo para o estadual do próximo ano receber uma proposta de 15 milhões de reais que é o mesmo que ganham Fluminense, Botafogo e Vasco e rejeitou daqui a pouco a Globo perde o Flamengo do estadual 15 milhões para o Flamengo não é nada não é nada num processo que eles têm hoje de faturamento de receita não é nada agora para o Botafogo para o Fluminense olha e para qualquer outro clube é duas folhas mas é que assim 15 milhões eu concordo que é pouco para o Flamengo sabe o que vai acontecer ano que vem? se o Flamengo quiser patifar com o estadual ele bota os titulares a Globo não vai poder transmitir imagina a Globo sem poder transmitir as finais do campeonato pode acontecer e se isso acontecer ano que vem pode ter certeza no ano seguinte acabou o estadual e o campeonato brasileiro começa em fevereiro porque o Flamengo usa como argumento que o estadual ocupa 3 meses da temporada e o Flamengo tem mais assinatura de pay per view que os outros é injusto ele receber o mesmo que os demais a Globo diz não a gente já te paga mais no Brasileirão não podemos pagar mais no estadual a divisão tem que ser essa se o Flamengo perder a queda de braço e decidir não fechar com a Globo se a Globo não aumentar o valor e o Flamengo não fechar com a Globo 2020 pode acabar sendo o último ano os estaduais não interessa se tem contrato ou não eu ainda acho que no máximo dois anos os estaduais vão ser mais ou menos o que o como o Kevin disse o Atlético Paranense realmente administrativamente é um clube equilibradíssimo um clube por exemplo na casa dos 168 milhões é isso aí esse ano mais esse ano mais porque vendeu o lateral o Renan Lodge eu vou pegar o último então não desmerecendo e ganhou 50 milhões na Copa do Brasil deve ter aumentado se somar os 50 milhões da Copa do Brasil com a venda do Renan Lodge já chega perto e ele foi o clube ainda tem o Bruno Guimarães e tem o Bruno Guimarães para vender que é 40 milhões de euros e ele foi o clube pioneiro na questão da priorização do campeonato regional na questão essa de colocar o time de base enfim também foi pioneiro na queda de braço com a televisão tanto é que está aí a gente Jogos do Atlético Paranaense e a gente não consegue assistir onde quero chegar com isso Maurício na tua linha nessa tua avaliação mais dois anos os campeonatos estaduais serão as nossas copinhas laboratórios nacionais de base seria ótimo seria ótimo acho que não é ruim claro por toda a tradição histórico cultural do país com a questão dos regionais mas o calendário não tem não permite mais tu disputar em alto nível a Libertadores a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro eu vou fazer uma pergunta pra vocês porque eu eu das vezes tento queimar um pouco os neurônios pra pensar e eu acho que a CBF não faz isso ou não quer fazer ou não sei vou dar um exemplo ou faz mais que tu imagina ou faz mais que eu imagino mas também pode fazer com outros interesses né mas enfim é verdade Campeonato Brasileiro do ano que vem a CBF tentou vender deu o migué e todo mundo aceitou inclusive Grêmio Internacional estão quietinhos agora e lá na frente vão reclamar escrevam isso tô dizendo de aqui de novembro lá na frente eu sei que o Kevin vai ser diretor de futebol do Grêmio ou algo do gênero vai estar reclamando que tá perdendo jogador pra convocação Campeonato Brasileiro não para nas datas FIFA ou para nas datas FIFA mas não para na Copa América ou seja serão nove rodadas do Brasileirão com a Copa América rolando além disso tem logo depois da Copa América tem os Jogos Olímpicos Matheusinho tem idade pra Jogos Olímpicos outros tantos tem idade pra Jogos Olímpicos também não para aí eu pergunto pra vocês Copa América é ali entre junho e julho Olimpíada é início de agosto final de julho início de agosto não dava pra ser um pouquinho inteligente e excepcionalmente esse ano colocar o estadual pra esses períodos começa o estadual no final de junho vai até o final de agosto quem quiser jogar com o Sub-23 joga quem quiser jogar com o principal joga quem quiser fazer excursão faz e começa o estadual o Brasileirão em fevereiro faz o Brasileirão de fevereiro a junho volta no meio de agosto até dezembro não era difícil de fazer isso seria o ideal é só pensar um pouco Maurício mas aí a gente também foge daquilo que a gente busca quem aí milita a política dos clubes quem trabalha administrativamente a gente não tem um calendário e uma organização a gente já busca isso pra quê? pra que exista algo que é raro hoje no futebol brasileiro que se chama planejamento que é a questão administrativa da profissionalização aí se a gente fizer esse remendo que não deixa de ser um remendo a gente não consegue construir um calendário como o europeu e até o argentino e até o argentino por quê? porque a gente tem aqui cinco seis torneios e o tu pega o europeu joga três tu pega o argentino joga três e o futebol não é só Grêmio Inter no Rio Grande do Sul tu tem todos os clubes do interior que ficariam por exemplo um semestre não tu antecipa a série B antecipa a série C antecipa a série D começa tudo em fevereiro pra mim Maurício o modelo ideal é difícil tu fazer essa coisa e aí num ano é isso no outro ano é volta mas daqui a pouco a gente não fica falando que tem que adaptar o nosso calendário europeu testa em um ano deu certo tu mantém pra mim o modelo ideal do campeonato gaúcho eu sou fã do campeonato gaúcho sou fã do futebol do interior acho que é bacana próprio Grêmio Inter historicamente aproveitaram talentos de clubes do interior só que eu vejo que é um campeonato muito extenso teve alterações que vão se implementar esse próximo ano como já aconteceram no passado mas pra mim o campeonato gaúcho tinha que ser no mesmo formato de uma copa do mundo uma competição curta uma copa mesmo pega lá dezesseis clubes quatro chaves de quatro clubes coloca Grêmio Inter Juventude Brasil de Pelotas como cabeça de chave pode botar Grêmio Inter até um pouco mais pra frente pode ser e aí faz partidas decisivas depois em jogo único que dariam muito mais atrativo pros lugares do interior também pra cidade do interior tu pega por exemplo uma copa do Brasil tu tem os clubes que entram depois de várias rodadas então tu poderia fazer isso com Grêmio Inter pra poder retornar poder fazer uma boa pré-temporada porque as pré-temporadas são de cinco dias dez dias quinze dias dá mais competitividade pros times do interior também esse ano esse ano a pré-temporada vai ser de vinte dias o campeonato começa dia vinte e dois sempre se apresenta ali pelo dia dois apesar de que esse ano não dá pra se apresentar dia dois o Grêmio o profissional deve se representar dia nove pois é e o campeonato inicia dia vinte e dois deixa eu só fazer um outro link Maurício que eu queria falar antes justamente sobre o aproveitamento dos jogadores da base nos campeonatos estaduais e aqui eu faço um registro o Krieger representando a direção do Grêmio que faz um trabalho que pra mim é fantástico que é uma receita que o Internacional precisa implementar também no clube que é de aproveitar mais jogadores eu trabalho muito em jogos da base lá em Eldorado lá em Alvorada também e eu vejo que os dois clubes são formadores a gente sabe a história mostra isso de grandes talentos na base só que o Grêmio tem um grande diferencial o Grêmio aproveita esses jogadores o Grêmio coloca relaciona o Grêmio coloca pra jogar os dois principais jogadores do Grêmio hoje de seleção brasileira vieram da base o Matheus Henrique o Everton e o Internacional tem uma dificuldade imensa de dar oportunidade pros seus garotos e aí a gente vê o time gastando jogadores caros repatriando jogadores tendo em vista o seu histórico de 5, 7 anos atrás e no futebol isso é muita coisa e aí no Grêmio tu vê um Ferreirinha tendo oportunidade tu vê vários jogadores de qualidade chegando o GPR o Felipe o goleiro mediolar agora é o reserva imediata do Paulo Vitor a gente tá hoje a gente deu férias pra todo o grupo e os que eram 9, 8 e 9, 7 o Frizo o Isaac o Ferreira ficaram esses 40 dias com o grupo profissional porque são jogadores que o ano que vem devem ser testados no gauchão e que podem compor o elenco do grupo no ano que vem então aqueles que são 9, 9 nós demos férias e vamos jogar a Copa RS com o tanque cheio praticamente pra botar eles também numa disputa que é uma Copa importante Copa RS é aquela de fim de ano a Copa Ipiranga isso a Copa Ipiranga então nós jogaremos com os jogadores 99 né e claro reforçados também reforçados não com 2000 e 2001 mas iremos com um time competitivo nessa competição e formando mais até botando ele como a gente diz na arena né jogando e aqueles que são 9, 8 e 9, 7 ficaram dando o suporte pro profissional e já podendo se acostumar ao que é o treinamento do profissional porque querendo ou não é diferente deixa eu fazer uma pergunta pra vocês só só rapidinho na questão de formação de receita pro clube não é só um aproveitamento técnico pra rechear o elenco é o que entra a receita e aí eu sempre faço um comparativo o Grêmio num dos seus piores anos da história em 2005 na Série B tava com problemas gravíssimos conseguiu ser resiliente nos anos seguintes foi vice-campeão da Libertadores em 2007 e revelou jogadores que deram frutos pros cofers do clube como o Lucas Leiva como o Anderson como o Carlos Eduardo quem que o Inter revelou na Série B só que naquela época a gente vivia um grande problema né a gente vendeu porque precisava vender essa era a grande diferença agora o Grêmio vende o seu jogador mas ele não vende amanhã não é qualquer um que vem aqui com meia dúzia de pila a maior prova dessa questão é o Everton do Grêmio vai ter que pagar bem pra tirar o Arthur pagou bem e mesmo pagando bem eles deram pro clube aquilo que o clube precisa títulos eles tiveram a performance dentro de campo e ajudaram o clube também na hora de serem negociados Júlio uma questão que tem que ficar clara tu fez uma leitura correta só que são ciclos e são filosofia uma política de futebol estabelecida claro que normalmente se a gente pegar os times vencedores os grupos vencedores da dupla Grenal normalmente tu vai achar ali as maiores revelações então é política de futebol o Inter de 2002 a 2010 teve a política de vender dois e aí eu não vou nem encher a mão que eu vou perder aqui iniciando com o Lúcio Daniel Carvalho Fábio Hockenbach Nilmar Rafael Sobbs e aí vai e vendendo bem naquela época o próprio Juliano que depois vem então assim tiveram o Sandro o Fred o Tyson então assim se tu pegar nos últimos 15 anos só pegar o Scout aí o clube que mais revelou brasileiros jogadores para a Champions League é o Inter ponto o que aconteceu o Inter ganhou duas libertadores naquela década ali naquele naquele período de 10 anos um mundial uma sul-americana chegou a final de Copa do Brasil brasileiro duas vezes enfim o Inter teve uma grande exibição através de uma política de futebol bem estabelecida que ela começou lá em 2002 2003 que o clube colocou na sua política que tinha que revelar e aí lá surgiu Diego Diogo Daniel Carvalho vem Nilmar vem Sobbs enfim onde quero chegar o Inter a partir dali se perde por quê? porque virou um clube comprador mesmo que não seja na era vencedor aí tu pega se tu pegar o Grêmio que não ganhou de 2003 a 2015 títulos de grande relevância o Grêmio ali surgiu o Lucas Leiva o Carlos Eduardo o Fernando Volante Douglas Costa tu pegou em 13 anos 4, 5 jogadores que é o que o Inter abaixo da média nesse período de 9 anos sem conquistar um grande título revelou e acabou não faturando em cima do próprio Rodrigo Dourado em 2015 do próprio Valdívia quando surgiu do Sacha enfim o Sacha não faturou o Inter vendeu barato o Willian vendeu barato o Iago o Alisson que foi fora da curva mas vendeu barato também mas enfim mas acabou revelando os jogadores o que eu quero só defender na linha histórica do clube é que aí o clube se perdeu e principalmente o fim o último Grenal onde o Inter perde perder Grenal é do jogo é ninguém gosta ninguém gosta mas um dado importantíssimo o Inter na escalação titular não tinha um jogador oriundo da base aí um diretor tem que fazer o mais próximo era o Moledo que já passou da base o Moledo era da transição na realidade o Moledo veio lá acho que foi do Rondonópolis se não me engano enfim da prospecção mas ponto não vem de origem origem é o Nonato origem é o Iago ponto então quando o dirigente faz essa avaliação ou não olha pra trás enfim continua fazendo a velha política então o problema tá na administração o clube tem sim o clube tá chegando aí no final de 2019 com um orçado de 398 milhões com uma suplementação orçamentária de 40 milhões sendo ela 19 milhões pra base time de transição tá lá tá lá no orçamento então quer dizer o que? vamos ser franco aí é política de futebol e uma palavra apresada incompetência então pelo diagnóstico que nós estamos fazendo aqui é uma incompetência da leitura quando tu entra pra um grenal e tu não vê um jogador da base e aí quando tu tem peças boas como o Nonato por exemplo que é uma quebra de paradigma em formar futebol o Grêmio quebrou a paradigma na sua escola nos últimos anos o Grêmio fez time com volantes não volante brucutu camisa 5 o Grêmio fez time com dois volantes de habilidade de seda de bola o Maicon de origem era a meia o Vanderlei Luxemburgo lá atrás também nós temos que buscar depois desse último jogo aliás o melhor jogo do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira o Clássico Flamengo e Vasco e aí claro não estou aqui exaltando até sou contra repatriar o velho modelo mas por exemplo o Luxemburgo lá com o Corinthians foi ele que estabeleceu o Vampeta quando era a meia no Vitória e trouxe pra volante no Corinthians o Rincon que era a meia virou segundo homem no Corinthians o Inter do Tite que tinha guia azul em certo momento e magrão como os primeiros homens então assim isso passa pela filosofia de futebol então que o Inter pegue disso e o QD se é que vai vir o QD se é que vai vir não está explícito que sim então a esperança do torcedor colorado é uma quebra de paradigma na formatação porque potencial orçamento o Inter gastou 12 milhões com o lateral esquerdo que não vestiu a camisa e tem o Eric na base jogando muito bem e o Eric é similar ao Heitor falta o que? coragem ritmo sequência tem que dar chance o Luan demorou dois anos para ter uma para ter uma certa consistência eu me lembro quando o Everton o Everton ano que vem vai jogar o seu sexto gauchão hoje o Cebolinha esse trabalho ele tem o Matheus Henrique o Matheus Henrique o jogo que o Matheus Henrique fez no Grenal é foi um absurdo o que ele jogou no Grenal e o que ele vem jogando mas o Matheus Henrique ele estava na transição ano passado ele foi para o profissional e foi jogando algumas partidas foi jogando algumas partidas foi buscando o espaço dele e esse ano virou titular a mesma coisa está acontecendo com o Pepe que já vinha acontecendo com outros jogadores então o Arthur então essa política o Grêmio vem fazendo de não botar o cara de uma vez não solta os leões e tem que resolver mas claro tudo também é o que o Grêmio está vivendo o momento da política mas é a alternativa do clube não é a política que o clube vem fazendo e é a alternativa ficha 2 eu quero te dizer agora o contraditório o Inter contratou o Galdezani do Coritiba contratou o Richelio eu estou falando dos volantes porque assim para mim para mim é inadmissível o Nonato não ser titular do Inter Nonato e o Matheus e vieram junto e vieram junto do São Caetano as duas propessas dependendo da filosofia de futebol implementada o Nonato serve até como um segundo volante para esse futebol moderno propositivo que o Flamengo nos mostra na última quarta-feira por exemplo eu só vou remater duas coisas que o Felipe Assunção falou que eu acho que são fundamentais para esse debate a primeira questão pegando o Nonato que foi o último gancho o Nonato a gente não pode esquecer que na volta da Copa América ele volta como titular contra o Palmeiras e aí pegando a expressão que está na moda agora nas redes sociais ele ficou no bolso do Felipe Melo e ali o Odair tirou ele para não queimar logo depois ele lesiona então o Nonato não teve uma sequência maior por isso porque o Patrick entrou no lugar dele e entrou muito bem tanto que o Patrick foi uma peça fundamental para o Inter passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil e o Patrick fez uma sequência de jogos boa então esse é um ponto o Nonato talvez ali se ele seguisse no time ele estava sendo jogado aos Leões e ele não estava correspondendo assim como na minha modesta opinião o Matheus Henrique em jogo grande não jogou ainda quando era para ele ser o cara contra o Atlético Paranaense em Curitiba ele não foi quando era para ser o cara nos dois jogos contra o Flamengo ele não foi ele está dizendo que o Grenal não é jogo grande o Grenal fez uma baita partida o Grenal ele foi bem o Inter não teve uma conclusão a gol não mas ele fez eu quero falar de coragem contra o Palmeiras ele foi bem contra o Palmeiras lá mais ou menos aqui ele tinha o Michael do lado lá ele tinha o Romo diferente mas não interessa Maurício eu não estou falando dele estar bem ou não até porque um pouquinho antes ele jogou contra o River lá jogou muito bem jogou o jogo contra o River aqui também metade do tempo o que eu quero dizer eu quero dizer que a justificativa colocação do Júlio de fazer uma reflexão do aproveitamento da base do histórico da dupla Grenal é o que? a gente não pode é ter um Richelli com quase dois anos de contrato jogar seis meses e o Nonato não ser ficha dois a gente não sabe nem se é Richelli ou Ritelli ainda o Galdezani não jogou o suficiente pra saber e a gente escutar faltando dois meses pra encerrar o calendário do futebol em 2019 que o Galdezani pode ser aproveitado aí é uma incoerência de avaliação de futebol é essa a questão então é a mesma coisa como tu gastar 12 milhões com o Nathanael se o Nathanael fosse uma contratação por exemplo o Nathanael fosse o Adriano jogador que o Atlético Paranaense contratou um jogador que jogou no Barcelona um jogador consolidado é diferente é um jogador de mais idade mas um jogador pronto como o Guerreiro foi ah o Guerreiro é esse jogador ah o Guerreiro é esse mas o Guerreiro é pronto mostrou aí no Inter que é um jogador pronto aí tu contrata um Nathanael por 12 milhões pra ele não ser nem ficha 3 ele não é nem banco claro lesão e tu não coloca o Eric então são essas questões é que o Eric o erro é outro no caso do Eric o erro do Eric é pior porque o Inter sabia que a bola da vez pra vender era o Iago porque que em janeiro já não botou o Eric no grupo eu sei que em julho eu preciso vender alguém e a bola da vez é o lateral esquerdo tu tem que botar o da base no grupo logo não não então eu vou mais adiante ele tem que estar junto então por que que não contrata o jogador pronto aí justifica não 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 tem que contratar o pronto não não eu tô dizendo na verdade se tu bota o Guri em janeiro se tu bota o Guri em janeiro no grupo em julho tu sabe se tu precisa contratar o pronto ou se o Guri tá pronto o Inter não sabe se o Eric tá pronto mas é claro que não sabe tu sabe por que que não sabe porque não bota no grupo não 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 vou mais adiante tu sabe por que que não sabe e não tem filosofia de futebol porque ele internalizou né vamos pegar essa palavra quando o Inter vamos resgatar um pouquinho o Inter passa pelo Oeste na Arena Barueri o Inter está de volta a Série A vocês peguem aí eu vou falar aqui foi o Clique o ZH agora pega lá o Esportes do Globo Esportes RS vou pegar a fonte eu tenho printado aqui no meu telefone o vice de futebol primeira declaração que ele dá olha projetando já o ano de 2018 o Inter busca um treinador pronto consolidado e preparado para os novos desafios do clube o que que ele quer dizer que ele quer um treinador pronto ele quer dizer ele queria dizer que ele queria o Abelão exato não vou entrar no detalhe não deu certo né foi o Adair é tipo o Pífero dizendo que não ia contratar estrangeiro e trouxe o Aguirre aí o Odair trouxe o Inter além do Odair ter que o Odair ser menor que o vestiário que a gente sabe quem vive futebol que o Odair é menor que o vestiário para entendedores ele é menor que o do Alessandro ele é menor que o Guerreiro enfim né a biografia na hora da cobrança então o que acontece o Odair além de ter que fazer futebol o Odair tinha que administrar o grupo e o emprego dele porque ele era menor porque tu botar no banco um do Alessandro corre risco de perder o vestiário porque ele corre contra ti então assim o que aconteceu o Odair trouxe o Inter querendo ou não para a Libertadores o Odair trouxe o Inter para a final da Copa do Brasil trouxe o Inter para o tamanho do Inter e aí vou concluir com a tua colocação a maior prova de que se não tem política e critério é que o Inter tem todo o direito o dirigente de avaliar e trocar o treinador mas trocar sem saber o que vai fazer demonstra a patinada a barbeiragem que o Inter fez em termos de política de futebol e de administração então corrobora com a tua colocação de que o Inter realmente não tem critério eu disse Kevin que eu ia rebater duas afirmações do Felipe eu rebati a primeira ele não deixou eu rebater a segunda então eu vou rebater a segunda para que o Kevin Krieger que é dirigente lá da categoria do aspirante do Grêmio na base está junto com o Romildo Neto agora é o Romildinho antes o Romildo Bolzão Jr que era o Romildinho agora é o Romildo Neto também dirigente e entende muito de futebol trabalha lá com o Kevin na transição do Grêmio eu vou deixar eu vou rebater a afirmação do Felipe eu vou deixar o Kevin pensar e o Júlio também o Júlio Lemos jornalista pensarem para responder depois do intervalo precisa ter um pouquinho de tempo Felipe disse o Grêmio mudou o paradigma e está jogando e muito bem com dois volantes que saem lá vem o retranqueiro eu vou rebater com o seguinte 2016 o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil tinha um volante que marcava 2017 que era o Wallace Wallace mas saia sabe sair mas sabe marcar mas saia também mas sabe marcar o Sandro também 2010 mas sabe marcar 2017 o Grêmio ganha a Libertadores e faz 80% da campanha da Libertadores com o Michel no melhor ano do Michel na vida e o Michel é marcador acima de tudo sai o Michel e sai o parceiro dele que era o Maicon que estava lesionado e tudo mais entra o Jailson e o Arthur então o Jailson sabe também sair mas ele sabe ficar também ele mais fica do que sai então o segundo título importante tinha um marcador de origem marcador de ofício aí alguns vão dizer 2018 jogou com o Maicon e Arthur não teve teve dois jogos grandes que jogou com o Maicon e Arthur e um foi um Grenal 0x0 e o outro foi uma goleada num time do Paraguai que pra mim não muda nada foi uma goleada na Libertadores foi contra o Cerro do Paraguai o Grêmio goleou 5x0 na arena não teve um grande teste dessa dupla até porque o Arthur tava lesionado até março e em maio depois da Copa do Mundo ele já foi embora em maio não em junho depois da Copa do Mundo ali daquela pré-convocação da Copa ele foi embora e não voltou mais quando o Maicon estava na pré-lista do Tite depois daquilo depois que saiu o Arthur do lado o Maicon cai muito de rendimento porque uma coisa é jogar com o Arthur do lado acho que com o Arthur do lado até eu vir o volante e olha que eu não sou tudo isso na marcação e tudo mais seria um brucutu aquele 5x0 clássico não, não seria um caçapava assim olha no intervalo eu vou falar quem eu seria mas é que no ar vocês vão achar que eu vou estar pegando pesado demais com o jogador mas vocês vão entender no intervalo a minha colocação mas eu seria o Maicon no intervalo eu explico porque que eu seria o Maicon mas que categoria aí não capita não mas não é pelo lado bom do Maicon que eu seria o Maicon é pelo lado de não conseguir voltar mesmo falei no ar já que vocês querem não tem problema eu ia pro ataque mas não voltava de jeito nenhum que nem o Maicon tá sendo porque tá saindo intervalo do jogo não tinha recomposição não ia conseguir recompor quando sai o Jailson do time do Grêmio o Grêmio sente o Grêmio até hoje não tem um substituto a altura do Jailson o Matheus Henrique Maicon não funciona o Matheus Henrique Maicon joga 45 minutos o Matheus Henrique Maicon por questões físicas obviamente mas tá saindo do Darlan agora qual o jogo qual o jogo que enfrentou uma equipe propositiva que o Grêmio teve que marcar quanto o Flamengo tomou o rodeão o Flamengo o Grêmio Inter pega o Flamengo do Arão e do Jairson não funciona? o Arão sabe marcar mas é um volante que sai pra jogar todo volante sabe marcar todo volante sabe marcar o Maicon o Arão marca 20 vezes mais que o Maicon o Maicon marca muito bem o Maicon não tem intensidade eu quis falar o Arão o Arão hoje tá falando que ele tá no meio de 10 caras que não mas tá fazendo gol de falta tia alasico aquele sabe sua colocação não vamos dizer que domingo o Pires da Mota vai sair o Flamengo fica bom fica bom de jogar ali tu tem do teu lado o Gerson tem na tua frente o Everton Ribeiro nas extremas tu tem só o Everton Ribeiro os caras tudo agam vem jogam o que eu tô dizendo é o seguinte pra mim o esquema ideal do Grêmio tem o Maicon jogando os primeiros 45 minutos e o Matheus Henrique como peça de reposição não não o Matheus Henrique jogam muita bola juntos ou tu tira o Alisson e bota o Matheusinho na terceira função agora eu vou voltar um pouquinho tu tá querendo quebrar a minha tese mas a minha tese só surgiu deixa o Matheus e o Maicon e vamos e vamos se o Romulo tivesse dado certo ele era titular deixa o Matheusinho deixa o Maicon e vamos trabalhar o substituto do Maicon quando ele não tiver mais a condição de física de estar em campo é isso que a gente precisa e o Grêmio tem uma linha e o Grêmio tem a linha sucessória tem o Frizo o Frizo não tem o Darlan tem o Frizo chegando tem Bob Sim tem o Diego Rosa nós temos o volante pra década pra década nesse estilo do mesmo estilo tem o Varela que é outro bom jogador jogou na lateral também jogou na lateral porque a gente tava sem o Guedes sem o Cazu e sem o Jefferson na final do Campeonato Brasileiro ele acabou fazendo a lateral mas ele é o volante que é um pouco mais cinco mas que sabe sair jogando também é que saber sair também eu concordo que tem o que eu tô colocando é as melhores atuações do Grêmio e os títulos do Grêmio foram conquistados com um volante cinco que sabe sair mas que a primeira função dele é marcar você não pode dizer que a primeira função do Matheusinho é marcar quem era quem era o ano passado que tava no jogo contra o River Plate em 2018 na semifinal eu vou buscar aqui era o Maico porque a gente o Michel fez o gol não, não mas aqui o Michel fez o gol mas foi o Michel aqui também foi aqui também a gente não foi pra aquela final por causa do VAR vamos ser realistas com aquele gol de mão ali como também não foi contra o Atlético Paranaense lá vamos lá se os caras dão aquele pênalti que o Jeromel cabeceou e bateu aqui em direção ao gol com dois minutos de jogo mas eu isso não alivia o jogo que o Grêmio fez tudo bem foi um jogo ruim mas só um pouquinho dois minutos de jogo um pênalti claro o juiz não dá meu amigo teve uma reunião teve uma reunião dois ou três dias depois desse jogo que eu tava e o Kevin Krieger estava também e nessa reunião quase me bateram porque eu disse o que eu vou repetir agora pelo regramento de hoje da FIFA dá pra não marcar o pênalti daquele do Atlético Paranaense porque tem alguns parâmetros que não alcançou pra ser pênalti eu sem essa orientação da FIFA eu marcaria o pênalti mas como que a FIFA diz atrás do Flamengo acho que teve um lance igual parecido mas muito parecido e marcaram o pênalti ou não? marcaram é que o problema o problema o problema desse lance do era o Wellington que tava na jogada sim no jogo com o Grêmio o problema é que assim ó a cabeçada foi do Jeromel ela era próxima e o Wellington em direção ao gol aí é uma controvérsia porque aí ela não era uma chance clara de gol mas o que que acontece? mas não podia ser claro se não passou pelo braço o Wellington tava se não bate no braço era chance clara é que o problema que vem aqui nessa orientação nova do protocolo do VAR pra ser pênalti ou pra ser uma infração o toque de mão na defesa o braço do Wellington teria que estar acima da linha do ombro que não tava tava na linha do ombro e ele depois depois do contato do Jeromel com a bola ele teria que fazer um movimento antinatural só que se você comparar a imagem a gente comparou na época aqui no Cadeira Cativa se você cobrir o Wellington e olhar só o Jeromel o Jeromel faz o mesmo movimento então é um movimento natural se os dois fazem o mesmo movimento é porque é um movimento natural ser feito então não tem uma ação de bloqueio posterior a falta teve uma cobrança de falta que marcaram um gol e marcaram um pênalti pro Inter acho que foi contra o São Paulo não foi Felipe não recordo acho que foi gol de São Paulo que foi cobrar um jogador do Inter cobrou a falta o jogador de São Paulo bota o braço por que que foi falta por que que foi pênalti naquele lance braço do Hudson porque o Hudson ele faz o movimento ele faz o movimento depois do contato com a bola e tudo isso agora tem que ser interpretado e naquele lance que o Kevin justamente reclama do VAR eu só faço duas ressalvas uma que o Kevin não tem como saber porque ele tava no estádio com certeza eu tava em casa eu tava assistindo o jogo pela Sport TV tava lá o Sport TV mostrou o lance na lupa 15 minutos depois da bola voltar a rolar então e o VAR não tinha aquele recurso da lupa esse é o primeiro agravante que eu considero pra gente amenizar tá ok o VAR não viu o segundo ponto que tem que ser considerado naquele lance essa regra da FIFA de que se bater na mão do atacante é falta independente da circunstância ela só começou a vigorar em julho desse ano então a regra na época era diferente o Arthur poderia ver aquele lance e entender que não houve um movimento antinatural e que valeria o gol quando foi a semifinal? foi em novembro do ano passado não, não ah tá tu tá falando da daquele com o River com o River o com o River tem esses dois agravantes e o com o Atlético Paranaense tem um agravantes que como o braço tava na linha do ombro a FIFA diz que até a linha do ombro o movimento é natural se tivesse um centímetro acima da linha do ombro era antinatural então por essas únicas ressalvas que eu faço e sobre a colocação foi pênalti não, eu marcaria eu marcaria resumindo foi pênalti eu marcaria mas eu entendo quem não marca porque na regra diz que pode não marcar foi pênalti e o que eu coloquei antes e aí depois do intervalo a gente debate sobre é as principais atuações do Grêmio inclusive essa contra o River Plate aqui são sempre com um volante e marcação dando tranquilidade pros zagueiros que foi algo que contra o Flamengo no Maracanã nem tendo esse volante o Grêmio conseguiu dar pro Jeromel e pro Kahneman que estavam perdidos em todos os gols que o Flamengo marcou eles estavam correndo atrás dos jogadores do Flamengo que normalmente eles se antecipam e lá contra o Flamengo isso eles não conseguiram fazer mas a gente debate isso depois do intervalo já voltamos quero falar com você que é motorista de aplicativo você precisa trabalhar sossegado sabendo que o seu veículo está com proteção total pra qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso não é verdade? então vá proteger o seu carro com a Bem Protege proteção total pra veículo de aplicativo sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC ou Serasa cobertura completa 100% da FIFP em caso de roubo furto ou perda total assistência 24 horas cobertura de 100 mil contra terceiros carro reserve e muito mais entre em contato agora faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso whatsapp 99526 5500 bem protege padaria Laúde faça o seu encontro de negócios ou confraternização na padaria Laúde o Kevin Krieger quando vai fazer reuniões é lá na Laúde porque tem um espaço reservado pra reuniões com até 20 pessoas confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas padaria Laúde Assis Brasil 641 encomendas 3362 2020 Sanar Farmácias mais de 150 lojas Sanar em todo o estado Sanar Farmácias onde tem saúde tem Sanar peça o seu cartão Fidelize o programa de desconto da Sanar Farmácias até 70% de desconto pra você FAQ materiais de construção sua reforma do Alicerce ao telhado ligue no Televendas horário comercial 34666133 ou confira as ofertas em faq.com.br eu deixei no ar essa questão do volante enfim pra vocês pensarem um pouco a minha visão de jogo do Grêmio é os principais momentos de conquista do Grêmio os principais momentos de atuação do Grêmio nos últimos três anos tinha um volante que dava a segurança pro Cortes avançar dava a segurança pro Edilson ou pro Léo Moura avançar dava a segurança pro Luan não precisar voltar tanto pro Ramiro em determinado momento recompor mas o lateral ficar espetado no ataque dava tranquilidade pra Jeromel e Kahneman isso fez no início o Wallace depois o Michel depois com a artroscopia do Michel fez o Jailson que fez muito bem o Jailson está fazendo falta no Grêmio muitos diziam que ele bateu no teto mas ele está fazendo falta assim como o Ramiro está fazendo também eu estava em Lanús eu estava contra o River no estádio e eu me lembro muito bem principalmente em Lanús o Jailson jogando mais na frente do que o Arthur aliás eles se revezavam porque o Arthur sabia fazer a primeira aliás acho que a melhor partida que eu vi o Arthur fazer no Grêmio foi o primeiro tempo em Lanús ele conseguiu ser o melhor de uma final da Libertadores é algo extraordinário aquele primeiro tempo até se machucar que foi o nosso grande problema depois do Mundial porque se a gente tivesse o Arthur e o Michael no Mundial talvez a gente tivesse conseguido performar bem melhor agora eu entendo assim que a gente tem como jogar com o Michael tem como jogar com o Matheus Henrique tem como jogar com o Michel o esquema tático que o Grêmio joga comporta as duas questões comporta os dois estilos dos volantes seja aquele mais cinco ou mesmo o Matheus e o Michael ou outros que estarão vindo o ano que vem também ou reforçar o grupo ou aqueles que vêm oriundos da base ou até as duas coisas que provavelmente deve acontecer o Grêmio querendo ou não de 2016 2017 em 2018 em 2019 sofreu algumas mudanças no seu plantel por venda e recolocações então isso também dificulta um pouco o processo mais as lesões então a gente também tem que ver um pouco todo esse trabalho tu teve grandes jogos com o Matheus e o Michael tu teve grandes jogos com o Michael e o Arthur e teve também com o Jailson e Arthur então acho que essas composições e aí tu tem toda a questão tática dos zagueiros dos laterais que sobem mais outros que ficam menos para recompor essas questões desses dois volantes então eu vejo com muita tranquilidade tanto o Matheus e o Michael jogando junto que dá muita qualidade e faz o outro time correr atrás do nosso time essa que é a realidade o Grêmio fica com a bola e faz o outro time correr atrás então tu tem o Grêmio não sabe correr atrás dos outros tendo aposta de bola é melhor ter alguém que saiba ser jogando que saiba marcando mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês pegando o que aconteceu na quarta-feira Vasco da Gama teve 33% de poste de bola contra o Flamengo e marcou 4 gols o Luxemburgo enfim teve gente ontem eu estava ouvindo a rádio Grenal eu vou citar inclusive o personagem Roberto Pato Mouri disse que Vanderlei Luxemburgo pelo que fez contra o Jorge Jesus é o melhor técnico brasileiro em atividade vocês acham que chega tudo isso? eu quero te fazer uma pergunta foi tão grande a atuação do Vasco eu vou te fazer uma pergunta você acha que se o Vasco e o Flamengo jogarem mais 5 jogos quanto tu acha que vai ser o jogo? eu acho que 3 vão ser goleado e 1 vai terminar empatado é que nem Grêmio e Flamengo jogarem mais 5 jogos eu queria fazer uma colocação que tu mesmo ressaltaste no início aqui por exemplo quem acompanha todos os jogos do Flamengo vê que mesmo o Flamengo com essa alta qualidade que se tem que tanto é que está aí inédito depois do Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo acho que foi em 2003 que ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro um clube brasileiro ganhar um campeonato brasileiro e uma Libertadores isso aí é um fato que eu acho que eu não vi na história recente foi em 2003 o Cruzeiro ganhou a Triplice Copa do Brasil estadual eu estou falando de dois grandes campeonatos Copa do Brasil ressaltei agora e o Campeonato Brasileiro e eu estou falando de um fator maior ainda Libertadores e Campeonato Brasileiro e não Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro de pontos corridos onde quero chegar quem acompanhou Flamengo por exemplo e Bahia já viu que o Flamengo ganhou mais na qualidade do que na imposição que tem por característica o Flamengo tem um time veloz do meio pra frente técnico mas quem trabalhou com futebol tu conseguir mobilizar o Flamengo está invicto desde o empate da última quarta-feira são 20 jogos no Campeonato Brasileiro pô conseguir mobilizar um time a estar invicto no Campeonato como o Campeonato Brasileiro 20 jogos e estar na final da Copa do Brasil o desgaste da Libertadores da Libertadores obrigado pela correção o desgaste mental pesa na perna e é aí que eu acho que o Vasco teve competência sim o Vasco é um time limitado é mas é um time que tem força e tem treinador hoje e aí sim conseguiu equiparar mas não por essa questão de uma grande qualidade tu via que o Flamengo tirando aquele escape do Renier ali o Flamengo jogou aquele futebol do salão aquele futebol da hora que deu uma apertada foi pra cima tu diria então que quem tinha dois amarelos forçou o terceiro pra chegar mais descansado na final da Libertadores o grande dilema que eu tava assistindo o jogo na quarta-feira que era o que eu tava torcendo pro Flamengo ganhar porque eu acho que o Flamengo tem que ser campeão de uma vez até pra pra ir pra final contra o River e a gente vê o que vai dar e eu na expectativa como um bom torcedor colorado da aldeia como se diz se o Flamengo vir pra arena pra ser campeão o Flamengo vem pra jogar pra ganhar porque entre estar numa final da Libertadores e ir campeão é diferente a cabeça já vai mais leve a perna já vai mais leve e aí o Flamengo tomou um empate eu tava torcendo pro Flamengo ganhar pra vir pra arena pra ser campeão o que aconteceu o Flamengo tomou um empate na confusão os jogadores forçaram um pouco a barra também o próprio Gerson tomou cartão Gerson Arão e o Bruno Henrique então assim pegando a polêmica dos volantes pra passar adiante a gente tem que ponderar o que tá chato pros treinadores brasileiros e não é aí não é babar o ovo porque tá ganhando eu acho que serve sim são os bons exemplos e os grandes treinadores tem sim o seu papel em mexer no time o Gerson veio contratado pelo Flamengo como meia ele quando surgiu no Fluminense era meia tava jogando na Europa como meia e o Jorge Jesus botou ele como segundo volante e do lado do campo e é importante uma questão tu olhar a chegada do Jorge Jesus quando estreou contra o Emelec se eu não me engano os primeiros jogos contra o Emelec que tomou o 3x0 e deu sorte que machucou o Diego tomou dois tomou dois mas o que aconteceu naquele jogo lá ele botou o Rafinha no meio lá ele começou só naquele jogo com o Ejar e jogou com o Rafinha como segundo volante ele tomou pau porque o treinador que não conhece futebol brasileiro jogou com o volante e ele justificou que ele estudou o Rafinha o Rafinha jogava como segundo homem no Bayern ele retomou ali ele botou o Arão e o Cuejara e retomou mas ele não perdeu a convicção dele tanto é que ele coloca hoje o Gerson na mesma convicção do Rafinha então onde quero chegar só pra concluir treinador ousado como o Inter lá atrás quero trazer falei aqui o Guinha Azul quando foi contratado pelo Inter pra quem lembra disso o Guinha Azul era o camisa 10 do Libertar ele era meia e o Guinha Azul por exemplo com o Tite jogou de primeiro volante o Magrão também quando surgiu no Palmeiras era meia jogou no Inter de segundo homem o Muricy quando veio pro Inter e o Jorge Wagner veio pra ser o camisa 10 o Muricy trouxe pra ala então aí que entra a mão do grande treinador e acho que valorizar também o dirigente que foi buscar as peças certas com o treinador eles trouxeram dois laterais que ajeitaram o time eles trouxeram dois laterais o Pablo Marinho e o Gerson e trouxeram os caras que estavam aí em final e estavam com já tinham acabado a temporada tinham tido férias e começaram a temporada no meio do ano então o Rafinha o Felipe Luiz esses caras estão começando estão no meio da temporada porque eles estavam na Europa no calendário da Europa então eles tiveram todo o meio do ano livre vieram pra cá fizeram a pré-temporada deles e entraram e estão aí com 20 jogos porque lá os campeonatos param no meio de maio isso, exatamente mas sobre o dirigente até fazer uma brincadeira antes porque ter dinheiro não quer dizer que tu vá lá e contrate certo a gente já viu alguns exemplos no futebol que ter dinheiro não deram certo e eles tem bons garotos da base também né que quando entram resolvem tem o Lincoln também mas a sorte acompanha os competentes né e eu faço a brincadeira até em relação a direção do Grêmio que em 2017 tentou publicamente trazer o Damian Musto volante argentino do Rosário Central não teve sucesso quem ganhou o protagonismo como volante Arthur esse ano na vaga do Musto quem ganhou foi o Michel ok mas o Arthur ganhou mais espaço a partir dali o Arthur ganhou espaço porque o Michel porque o Michael lesionou pelo amor de Deus se o Michael não lesionasse era capaz de abrir daqui depois que eu eu tenho o Brukutur só concluir meu comentário e esse ano esse ano o Renato publicamente também elogiava o Thiago Neves a gente sabe que o Grêmio tentou trazer o Thiago Neves não veio o Thiago Neves quem ganhou mais espaço GPR então por isso que eu sou um defensor sempre da utilização do garoto da base ao invés de trazer um medalhão que vai ser muito mais caro e traz até problemas para o vestiário como é o Thiago Neves lá no Cruzeiro olhem como o futebol é engraçado Kevin e como as coisas podem mudar de um dia para o outro o Flamengo tem 78 pontos o Palmeiras 67 tem 11 de vantagem portanto até aqui fui bem na matemática né se der tudo certo para o Flamengo se o Flamengo ganha do Grêmio na arena que eu acho que não vai ganhar mas fazendo o cenário mais positivo para o Flamengo se o Flamengo ganha vai a 81 se o Palmeiras perde nessa rodada para o Bahia na Fonte Nova que não é nenhum absurdo perder apesar dos resultados do Bahia apesar de que o Bahia está patinando também chegou no teto e está louco para ficar no Sul Americano chegou no teto que é o grande negócio do Diego Gordo com o Maurício chegou no teto o Bahia mas se o Bahia ganha do Palmeiras que não é nenhum absurdo no final de semana da final da Libertadores tem Palmeiras e Grêmio o Grêmio ganhar em São Paulo na fase que está o Grêmio também não é nenhum absurdo então pode acontecer de no mesmo final de semana dando tudo certo para o Flamengo ele ficar a 14 pontos do Palmeiras com a mesma com 15 em disputa ou seja mais do que virtual campeão brasileiro e ele pode isso aconteceria no domingo e no sábado ele pode ganhar a Libertadores ou seja no mesmo final de semana entrando em campo ele pode ganhar uma competição e se tornar virtual campeão de outra por outro lado se ele perde aqui ele fica no 7-8 se o Palmeiras ganha na Bahia vai a 70 e se o Palmeiras ganha do Grêmio vai a 7-3 e no pior cenário ele perde a Libertadores o Palmeiras fica com 7-3 e ele com 7-8 são 5 pontos de diferença com 15 em disputa e tem Palmeiras e Flamengo e ainda tem confronto e tem o estado da final às vezes tu não sabe como é o comportamento apesar de às vezes dar um baque ou uma queda isso é normal mas assim Felipe pode ir do céu ao inferno esses dois cenários que eu dei que são de fato o céu e o inferno porque se o Flamengo perde a final da Libertadores e acontece esse cenário que eu falei o Flamengo corre risco não e vamos pro futebol dinâmico na quarta-feira agora o Vasco poderia ter ganho o jogo poderia e se o Vasco ganha e o Flamengo fica com esses três desfalques que vem aí pro domingo e é normal o Flamengo perder pro Grêmio aqui são duas derrotas seguidas aí claro e aí tu vai pra uma final então tu diminui porque tu fica três a quatro pontos dependendo da rodada mas assim tu vai pra uma final depois de estar ganhando vinte partidos vai com duas derrotas jogar contra o River Plate toma um gol e um jogo só toma um gol complica tudo mas vejam como tu pode ir do céu ao inferno rápido é rápido e outra tu imagina se o Flamengo se chega a acontecer isso e a gente acredita na vitória do Grêmio na derrota do Flamengo se acontecer tu imagina o estado anímico dos jogadores na volta pra cá aí o seguinte joga no sábado a final da Libertadores na quarta tem Flamengo e Ceará no Maracanã na quinta o Palmeiras joga no Maracanã contra o Fluminense e no domingo seguinte a primeiro de dezembro os dois jogam na Arena Palmeiras Palmeiras e Flamengo e esse jogo contra o Ceará não bem o Flamengo tem muito mais time mas o Ceará é um time chato se fosse um Havaí que eles pegam um Havaí em casa aí mas se tu perde a Libertadores quatro dias depois tu tem que ganhar do Ceará em casa é difícil mas analisando o futebol só existe um fator aí pro Flamengo não ganhar físico Flamengo fisicamente bem e o Flamengo tá passando e depois do intervalo a gente debate isso já voltamos de volta com o nosso cadeira cativa recebendo Felipe Assunção ex-conselheiro do Inter Júlio Lemos jornalista o Kevin Krieger conselheiro do Grêmio diretor das categorias de formação ali do cuida do transição junto com o Romildo Neto e ele vai nos falar daqui a pouco quais jogadores estão prontos pra em 2020 estourarem protagonistas no time do Grêmio vamos falar agora de coisa boa final de semana chegando muita gente aproveitou hoje eu por exemplo antes de vir pra cá já passei lá já deixei o estoque garantido e vou levar pra Santa Catarina pra casa da minha irmã sabe como é que é e tal vou lá na Pampas Prime relação direta com o produtor preço é o mesmo do mercado a carne é premium mas não custa mais caro por isso Casemiro de Abreu 1212 o telefone é o 35740504 Pampas Prime Casemiro de Abreu 1212 é no famoso Posto Figueiro e amanhã deve ter vídeo do Rec sábado amanhã normalmente o Rec aparece lá do Pampas Prime todo sábado o Rec mandou essa foto do churrasco ele disse que vai convidar a gente pro próximo enfim mas vamos mostrar aí a foto do do churrasco do Rec na Pampas Prime opa pera aí não daqui a pouquinho vamos mostrar aí deu erro sabe como é que é o Rec falou que vai mexer no bolso dele ele até botou a tela errada ali mas ali ó tem a picanha tem o entrecô tem o pão de alho a pampa só tu podia tu podia ter sempre um um carinho pros convidados aí da pampa ali com certeza uma banheira uma gamela saiu já eu saí a gente também seu cliente dá um pouquinho né pro convidado uma gamela como se dita alguma coisa e aqui ó o Pampas Prime atende todos os dias e eu digo todos os dias porque o professor Enio conta aqui que ele foi no dia 1º de janeiro na Pampas Prime tava aberto com carne sempre de primeira linha vamos falar agora de uma solução pro seu automóvel Insufilme Automotivo soluções pra estética e manutenção do seu veículo película de controle solar de segurança pra vidros envelopamento total ou personalizado proteção de pintura polimento limpeza de bancos em tecido e couro higienização de dutos de ar-condicionado tudo isso na Insufilme trinta vinte e vinte e três vinte e três ou WhatsApp nove nove cinco oito três noventa e um cinquenta ali na Hoffman entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de vinte e cinco anos de atuação na cidade baixa faça como mais de quinze mil clientes encontre a solução ideal pra você acesse o site centraldemóveis rs ponto com ponto br centraldemóveis administra condomínios como ninguém aluguéis condomínios vendas centraldemóveis José do Patrocínio três oito um e três oito cinco loja Inter Shop da Rodoviária produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus televendas três dois dois cinco vinte e três setenta e oito o Felipe Assunção fez uma menção a lista de jogadores que podem sair podem não sair com contrato até dezembro com o Inter Emerson Santos Bruno Richelli Bruno Silva Galdezani D'Alessandro que o D'Alessandro é um caso à parte porque é ele que vai decidir se segue ou não aí tem o Zé Aldo com opção de compra do Guarani de Palhoço o Inter pode bancar lá e ficar com o jogador Guilherme Paredes que eu tenho certeza que eles vão bancar e ficar com ele do Curitiba Neilton com opção de compra do Vitória Sobis e Trelles lamenta-se algum desses sair Felipe? Exceto o Zé Aldo todos eu acho que daria um bom final de ano um desejo um feliz Natal um próspero 2020 acho que está na hora do Inter renovar um pouco o seu plantel acho que o Inter tem uma espinha dorsal boa assim acho que a dupla de Zaga o Heitor daqui a pouquinho algum reserva mas o Inter precisa contratar algumas peças para brigar lá na frente umas peças para vestir a camiseta um lateral esquerdo um segundo homem de meio campo um atacante de extrema e um meia as espinhões acho que o Inter tem o Guerreiro o Inter tem dois volantes que dá para se aproveitar os dois zagueiros e um lateral então daqui a pouquinho tem que ver qual é o modelo que o CUDE vai implementar para ver se as peças que estão aí serão aproveitadas o Nico deve estar indo embora também junto com essa lista aí tem a outra lista que é dos que já foram especulados ou que podem sair porque já foram sondados é o Edenilson que tem contrato até dezembro de 22 o Patrick tem contrato também até dezembro de 22 mas já foi sondado o Nico que esse vai sair tem contrato até julho de 21 e o Dourado tem contrato até o final do ano que vem apenas o que é bom nos números quais as cifras aí eu não tenho que o Nico deve ser vendido tu deve saber mais ou menos eu já ouvi 8 milhões de dólares e 10 milhões de dólares vamos reverter para a nossa moeda aqui porque que eu quero eu quero te dar 32 milhões de reais de 32 a 40 32 milhões de reais é o que o Inter planeja na suplementação orçamentária e exatamente esse número 32 milhões de reais é o que o Inter prevê na venda de jogador então o Nico é certo que deve bater com esse número e certamente por esse déficit o Inter deve se desfazer de um outro jogador aí não sei qual será esse jogador espero que não seja o Edenilson que tu citasse ou daqui a pouco vem mais um papelzinho com o perdão do sondo e está tudo certo já voltamos último bloco do nosso cadeira cativa Kevin Krieger quem que está pronto para em 2020 se o Renato decidir porque é o Renato que vai seguir ele já está dando muitas letras de que ele que permanece para o próximo ano não assinou ainda mas ele que vai ficar vai ganhar um pouquinho a mais até porque para sair pagando carro popular para o Luciano para oferecer para a Renata tem que cair um pouquinho a mais no bolso sabe como é que é essa da Renata foi sensacional ele foi bem nessa da Renata se ele quiser oferecer para a gente aqui um carro popular a gente sorteia para caridade dá para fazer um monte de ação para o Renato e o Maurício eu puxo um pouquinho mais de audiência pela beleza com certeza vamos fazer uma avaliação hoje do plantel do Grêmio quais são os jovens que vieram da base e da transição ou dos dois passaram pelos dois nós temos os dois goleiros o Felipe o Breno nós temos o Rodrigues na zaga no meio campo de volantes nós temos o Mateuzinho que já está há mais tempo nós temos o Darlan me ajuda se eu esquecer de alguém o Jean-Pierre na meia o Patrick o Frizo já está de vez em quando depois eu vou chegar nesses aí já estão consolidados com o grupo principal tu tem o PP o PP e aí tu tem mais o da Silva que está treinando com o profissional tu tem o Frizo o Isaac o Ferreira e o Gui Azevedo que estão nesses 30 dias agora nessa reta final de ano e que podem daqui a pouco estar compondo o ano que vem eu não lembro se o Stoninista tem o Felipe Mediolaro também os goleiros o Felipe e o Breno então tu tem aí olha no mínimo um terço ou um pouco mais do grupo dos jogadores do Grêmio que vieram oriundos da base e qualquer um desses aí que tiverem oportunidade podem estar estourando no ano que vem como estourou o Matheus o PP o Arthur o Jean-Pierre tem por sair dessa fábrica da base algum lateral esquerdo ou direito porque o pessoal está brigando com os laterais nós temos dois bons laterais que é o Guilherme Guedes o Felipe que é o Guedes é o lateral esquerdo nós temos ali também o Jefferson e o Cazu que tiveram duas lesões na reta final do Campeonato Brasileiro de aspirantes que foi muito ruim para nós nós temos o Felipe lateral direito e o Erikson o Cazu era do Curitiba é do Curitiba ainda está emprestado ao Grêmio e teve muitas lesões e a gente está ainda trabalhando estão definindo se fica se fica mais um ano por empréstimo pelas lesões que tiveram Guilherme Guedes retornando de empréstimo Guilherme Guedes retoma de empréstimo foi lá teve uma boa experiência na Série B tem jogado é importante para o jogador isso também então assim a gente tem para acrescentar este grupo que a gente já falou de vários jogadores ainda tem o zagueiro Juan que é 9x9 que é um bom jogador que vai talvez tenha a chance de ir em um gauchão tu tem o Felipe lateral direito Guedes lateral esquerdo Jonathan Robert o Jonathan Robert o próprio Varela o que aconteceu com o Bobson? porque o Bobson era o cara ano passado e sumiu do radar esse ano não aconteceu nada o Bobson está no processo de formação porque ele é muito jovem o Bobson é 2000 o Bobson é 2000 é mas 2000 já passou a maioridade mas é que o Darlay e o Frizo estão muito bem estão muito bem é que o Bobson sentiu a subida de categoria mas é isso aí teve lesões também então hoje por exemplo ele vai jogar a Copa RS agora então ele está ele se recuperou fez bons jogos bom momento para observar ele fez bons jogos vai jogar a Copa RS e também vai estar caso a gente inicie o chão na formação do nosso grupo e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano que vem provavelmente ele será o volante que estará atuando na transição caso o Frizo fique no no grupo principal então é uma engenharia aí que tu vai vai subindo e provavelmente tu vai ter a subida do Diego Rosa que já está no sub-20 e daqui a pouco o ano que vem o Bob Sim vai estar subindo tu vai ter o Diego Rosa subindo o que houve contra o Gaúcho? vai fazendo esse trabalho de colocação no profissional consequentemente todo o sub-15 sub-17 sub-20 vai subindo uma frase o que houve contra o Gaúcho era muito jogador no principal e descaracterizou o time? não contra o Gaúcho nós salvamos um gol aos 48 de segundo tempo eu vou te dizer o que aconteceu encerramos encerramos chegamos no limite mas foi no finalzinho o gol obrigado Kevin obrigado a todos um prato de comida